Vou-me embora pra Rancho Queimado Vou-me embora pra Rancho Queimado Lá sou amigo do peito do Raize Tenho a casa que quero, comida boa E tomo porre de cloroquina com ivermectina Pra dar e vender Vou-me embora pra Rancho Queimado Lá estou protegido pela Capitã Cloroquina Que luta pela vida como Hades Farei parte do meu exército Diz Deus na luta contra a Big Pharma E das empresas com atrizes pornográficas Que estão norteando tudo isso aqui Vou-me embora pra Rancho Queimado Lá posso rachar de rir à vontade Com as mentiras federais Ficarei hospedado na mansão de chocolates Assistindo a minha nova Constituição Federal Lunáticos e cínicos convictos de YouTube Vou-me embora pra Rancho Queimado Lá ganho orçamento paralelo Compartilhando tudo no WhatsApp Serei o culpido das paixões ideológicas De quem tem a cabeça esvaziada Pelas frustrações da vida Vou-me embora pra Rancho Queimado Lá me tornarei o Covid Aquiles O Odisseu da pandemia O Poseidon dos mares bovinos O Baco do fascismo O Apolo da ignorância Da mentira e da estupidez O Asclépio do tratamento precoce Abaixo os chips magnetizadores Resistirei até o fim As vacinas comunistas Fernando Fidelix Nunes